E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da gente aqui no Ceará Connect. E hoje a gente já começa daquele jeito, porque a gente tá com um convidado muito especial aqui, um convidado muito querido na região, muito amado por todos, que é o Micael Araripe. Micael, que grande prazer ter você aqui. Xô, tô bonito ali na frente, hein? Tá bonitão, tá presença. Tem que respeitar, viu? E aí, beleza? Beleza? Conhecido aí por esse bordão, né? Beleza. Tem que respeitar. Micael, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que se iniciou essa carreira como digital influência e o pessoal vê como uma figura pública, né? Como que se iniciou isso? Na verdade, aí se inicia desde os meus 11 anos de idade, né? Eu já vi que tem gente que já conhece bastante minha história aqui na televisão, que já me acompanhou, né? A TV, ela voltou e ela voltou com a força e trouxe, e não esqueceu suas raízes, né? Trouxe pra cá, pra perto, as pessoas que começaram junto esse processo desde o início. E aí eu comecei a comunicação, vamos lá, comecei a comunicação, comecei de rádio escola, né? Depois fui pra rádio do município, depois fui pra TV, né? Depois da TV, eu já trabalhei com empresa de comunicação e automaticamente teve um momento onde eu tive que ir pra internet, que eu já assistia muita gente, mas gostava bastante da internet. E acabei que tive, acho que esse chamado, né? De ir pra rede social. Gostava muito de comunicação, gosto muito de falar, você já percebeu bastante isso até nessa entrevista. E acho que nas comunicações do dia a dia, nos eventos que eu participava, eu gostava muito de filmar, mas não gostava de aparecer, mas automaticamente uma coisa leva a outra, né? Acabou que eu acabei me comunicando na internet, comecei a, em vez de só mostrar no celular o que as pessoas tinham que ver, eu comecei a mostrar também, comecei a pegar o celular e me mostrar um pouco, né? E conversar com as pessoas e isso caiu muito bem, e a galera gostou, a galera deriu, né? A galera passava nas ruas, né? Passa nas ruas e quer conversar comigo, quer trocar experiências, quer conversar um pouco, quer trocar ideia, entendeu? Então, a partir desse momento, eu vi que o negócio estava dando certo, e entre altos e baixos, entre situações e outras, estou dando continuidade até hoje o processo de influenciador digital aí, né? E o Mikael aí, que já é um ex-apresentador da TV da gente, né? Sim, sim, sim. Já é das antigas daqui também, né? E Mikael, assim, em relação ao nervosismo, a gente sabe que isso é uma coisa que acontece muito com o pessoal que está começando como influenciador, mesmo na TV, então, como é que você abordou isso aí? Sempre dá um frio na barriga, né? Não vou dizer que eu não fique nervoso, que eu sempre fico, é normal, né? Dá sempre aquele frio na barriga, aquela vontade no banheiro, mas eu tento me acalmar, né? Se é isso que tu quer saber, eu tento me acalmar bastante, eu faço um processo de respiração, né? E também, eu também, às vezes, ouço música, louvores, que me acalmam muito, porque assim, né? Eu tenho ansiedade, né? Eu não tenho um alto grau, mas tenho uma ansiedade, e essa ansiedade, ela tem que ser acalmada de alguma forma. E eu acalmo ela ouvindo louvores, conversando até com outras pessoas, e como eu fiz contigo ali, eu estava respirando, estava conversando, trocando ideia, né? Falando que hoje tem que ser o melhor podcast de todos, porque eu cheguei. E vai ser, hein? Tá nascendo. Mikael, acho muito importante a gente abranger esse assunto da ansiedade, porque tem muita gente aí em casa Eu tenho que dizer que tenho ansiedade, tenho que dizer que já tive depressão, para que outras pessoas também possam falar isso. Mas a ansiedade, o Jeff, a ansiedade e a depressão, ela é fruto da própria ignorância da gente, né? Acho que também tem um pouco, tem muito de egoísmo também, tem um pouco também daquilo que a gente, às vezes, se frustra nos dias, né? Tem a ver com autoconfiança também, de achar o que as pessoas vão pensar da gente, né? Sim, sim. É uma coisa que leva a outra, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar sempre isso, a gente tem que acreditar que tem para poder logo finalizar essa fase, entendeu? Sim. E falando já em que as pessoas vão pensar da gente, a gente sabe que quem trabalha com internet e TV recebe muitas críticas. Ah, recebe demais, você está ali. Como é que você lidou com essas críticas no começo? Como lidou no meio? E agora, como está lidando também? É muito importante que a gente saiba. Na verdade, lidar com críticas é muito complicado, mas hoje eu já consigo lidar isso muito bem, né? Consigo lidar com isso muito bem. É tanto que teve uma época, eu não sei se... Acho que o Jackson acompanhou, né, Jackson? Me acompanharam aí, quem me acompanhou já sabe. Lembra que eu dei um telefone para um rapaz na internet. Esse rapaz, ele tinha vários tumores no corpo, ele... Quando ele chorava, nos olhos dele saía sangue, né? Tem uma história bem grande aí. Quem me ajudou bastante também foi o Ale Oliveira, que é influenciador, que é conhecido nacionalmente, né? O Ale aí, acho que tem seus... Acho que não sei se ele já passou de 10 milhões, não tem seus 6 milhões de seguidores, não sei. Sei que é um cara muito conhecido e me ajudou bastante. Um exemplo, o que foi que aconteceu? Eu dei esse telefone para esse rapaz por conta que ele tinha um sonho de ser dançarino de brega funk. Só que esse sonho estava prestes a se frustrar. Então, para que houvesse uma motivação no dia a dia dele, eu me juntei com alguns empresários e dei esse iPhone a ele, tendo em vista o quê? Tendo em vista que ele estava depressivo, achando que não ia mais conquistar nada na vida dele, achando que seus sonhos acabaram ali naquele momento. Um cara com vários tumores na cabeça, vários tumores pelo corpo, né? Um cara que estava sem expectativa nenhuma de vida, né? Só pensando no pior dos dias. E um cara muito jovem, um cara altamente talentoso. Então, eu vi aquela situação, entendi aquela história, me juntei com alguns empresários, compramos um iPhone e fomos presenteá-lo. Algumas pessoas na internet chegaram para mim e começaram a me criticar. Começaram a contar suas histórias e começaram a dizer, eu merecia mais que ele, eu merecia mais que ele, eu merecia mais que ele. E nesse negócio, tipo, eu contar aqui para ti talvez seja pequeno, né? Mas eu recebia muita mensagem escandalosa de pessoas endoidando na internet mesmo, falando por que que você não me deu iPhone, por que que você não me deu iPhone, por que que ele ganhou um iPhone e ele tem só isso e isso, entendeu? Tipo, é super complicado. A internet é uma terra hoje sem lei, onde as pessoas elas falam o que quiser e acabam às vezes, tem gente que tem um pensamento meio fraco, meio sensível, que acaba não recebendo bem essas informações. Eu recebi da melhor forma possível, né? Tentando filtrar o máximo possível, mas no entanto, dói. Daí você vê, sabe que existem pessoas que ainda pensam dessa forma. Sim, infelizmente ainda isso é uma realidade nossa, né? Sim, sim, sim. Mas a gente, de qualquer forma, tem que saber lidar com as críticas porque isso é algo diário, entendeu? Tipo, tem pessoas que são haters, eles te seguem só para falar, para ter críticas não construtivas no caso, né? Só para criticar o teu trabalho e tudo. Mas o importante, o que eu acho, é não deixar se abalar por isso, erguer a cabeça, ter a autoconfiança de que você está fazendo o seu trabalho, né? E é muito importante isso. E, Micael, esse bordão, beleza. A gente mudando um pouco de assunto assim, saindo desse baixo. Vamos agora para o que importa. Esse bordão, esse beleza que você... É, o e aí beleza que a galera fala, né? Quando eu chego nos cantos, eu estava num açude um dia desse ali no Marina, aí tinham várias pessoas andando de barco, né? Aí eu filmei a galera, né? Canoa, né? Canoa. Filmei a galera, a galera. E aí, beleza? Aí na hora que eu filmei, nossa, pegou mesmo, né? Só que você aí pegou, na época que eu estava trabalhando na Seduc, a Seduc me convidou para contar a minha história, né? Contar a história que eu era gago, né? Depois posso até contar isso. Eu era gago e nesse momento de que eu era gago, eu conto como eu superei a gagueira, né? Esse processo de superação. Eu conto nas escolas. Aí a Seduc me convidou para contar nas escolas. E aí eu tinha que chamar a atenção dos alunos para alguma forma. E toda vez que eu chegava para uma plateia de 500 a mil jovens, ou mesmo 300, eu chamava a atenção de alguma forma. Então eu perguntei, pessoal, e aí, beleza? Eu esperava a galera responder, né? E aí, beleza? E mais uma vez, e aí? Beleza? E todo mundo respondia, né? E acabou que todas as escolas eu fazia esse aí, beleza? E isso aí foi pegando. E a galera na internet, e aí, beleza? E aí, beleza? Coisa boa. Gerlan já pegou o Matheus CD, né, Gerlan? É muito legal porque é uma marca registrada sua, né? Sim, sim, sim. Onde a gente ouve isso, ah... É, registrou legal, né? É, registrou legal mesmo. Então, a respeito dessa gagueira aí, como é que você superou? Você acha que é algo mais psicológico? Não, na verdade, não. Olha, foi assim. Eu fui convidado para um programa de rádio, um programa era de comédia na cidade de Pacajus, né? Há muito tempo atrás. E é... Ah, isso aqui, né? Fui convidado para esse programa de rádio. E nesse programa de rádio, o Ednei acredita... Acredita... Se acredita... Quem quiser acreditar, que acredite. Me chamaram para poder fazer chacota comigo, né? Para aproveitar o momento de gagueira. Mas não porque, tipo, ah, vou fazer chacota com o Micael. Não, vou fazer chacota pelo jeito que ele fala, pelo jeito gago. Eu estava precisando de um gago, né? E aí eu... Essa é a minha oportunidade de ser apresentado de rádio. Eu tinha 11 anos de idade, eu era jovem, não falava 30, 31, não conseguia falar. Mas aí me deram um mês para me se preparar. E me disseram, Micael, daqui a um mês, tu começa no programa. É o tempo que fulaninho vai sair. E tu vai ser eu participando junto com a gente. E aí, beleza. Eu me preparei, né? Fui me preparando. Eu tinha um computador aí, naquela época, né? E aí comecei a estudar, comecei a fazer dicção e oratória. Comecei a olhar texto, a ler muito. Eu não tinha aptidão em ler. Comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler. Que fiz muito trava-língua. Muito trava-língua mesmo, muito trava-língua mesmo. Acho que foi mais superação. É tanto que quando chegou na semana do programa, eu já estava muito bem, né? Quando eu cantava na igreja, quando eu cantava na igreja, eu não tinha sequer... Não tinha sequer... Não sequer gaguejava. Mas quando eu falava, eu já gaguejava bastante. Me preparei bastante um mês, né? A semana do programa eu já estava bem preparado. E quando começou o programa, quando iniciou, eu já estava ali. Esperaram um gago, mas não tinha um gago mais, né? Tinha uma pessoa ali preparada. E eu agradeço a Deus por conquistar isso. Porque através dessa limitação, eu conheci... Porque assim... Se você for na sua limitação, você não sai nem de casa. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso. Se eu tivesse na minha ideia de que eu era um gago e nunca ia superar a gagueira, que nunca iria conseguir, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com você. Talvez eu estaria trabalhando num trabalho totalmente monótono. Ou de trás de um computador, ali fazendo texto. Ou mesmo, talvez num... Uma coisa que não era o seu sonho, né? Um escritório fechado. Eu não sou de escritório fechado. Eu sou um cara que sou de liberdade. Eu sou de estar no meio da rua. Eu sou de estar em comunicação com as pessoas. Eu sou de estar do oba-oba mesmo, né? Do entretenimento. Então assim, acabei me conhecendo. Acabei vendo as possibilidades que eu tinha de aptidão de conversar mais. De me comunicar mais. De conversar mais com as pessoas. De ter assuntos pra abordar no dia a dia, entendeu? Então assim, acabei vendo que eu tinha esse dom. Que era de se comunicar. E a mensagem que a gente tem pra passar aqui é que independente do que acontecer, siga o seu sonho. Porque tem muita pessoa que coloca obstáculos, né? Ao invés de procurar a solução que é justamente o que você fez, né? É porque tem muita gente que se vitimiza, né? Ah, eu não consigo. Ah, eu não faço. Ah, eu não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. Ah, não é assim. Ah, porque fulano conseguiu. Por que eu não consigo? É tanto que o Jax, a galera, vou falar o Jax porque ele é muito de internet. Não sei se tu percebe, quando tu tá na internet, tu vê muita gente se divertindo. Vê gente postando. Ah, tô no obaô, batonista, tô naquilo. Mas ninguém sabe o processo que aquela pessoa fez pra chegar naquele momento. Exatamente. O processo que a pessoa faz. Tipo assim, hoje o maior índice de depressão é por conta da rede social. Porque as pessoas veem que fulaninho conseguiu, veem que ciclano conseguiu. Comparam suas próprias vidas, né? E ficam comparando a própria vida. Acho que você tem que parar de comparar a sua vida. Tem que parar de comparar e começar a agir. Começar a ter um propósito na sua vida. Começar a ter um porquê. Por que eu quero isso pra minha vida? Por que eu cheguei até aqui? O que eu já consegui viver que eu ainda não vivi? Começar a fazer essas perguntas pra que você comece a se autocobrar. Essa autocobrança pode te levar pra muitos contos bacanas. Muitos contos massa mesmo. A gente tá falando de redes sociais agora. Eu queria abordar um assunto. É que você conhece várias pessoas famosas, vários influenciadores. Uma galera massa. Inclusive a gente tem aí as imagens, né? Se o diretor puder rodar as imagens pra gente, é de bom agrado. Olha ele aí com a foto. É a galera que eu rodo, né? É a galera que faz comigo aí o Digitais pelo Ceará. A Camila Ocas, o Matheus Batista. A Camila Ocas, ela trabalha no Rodrigo Fário e tudo mais. No programa da Eliana. O Matheus Nassergali, ele foi lá em Quixadá. O Matheus é que fez ali o alto da Comparecido Filme, né? Sim, sim, sim. Muito conhecido, muito conhecido o filme. Sim, sim, sim. Né? Vixe, eu peguei até essa foto massa. Peguei essa. É, eu fui pra São Paulo. Massa. Eu fiz uma viagem muito massa, uma viagem a trabalho. Mas tudo consequência daquilo que um dia eu quis conquistar, né? Conquistei, conquistei, batalhei, batalhei, batalhei. E consegui. Aquele menino gago, aquele menino que a galera ria, aquele menino que a galera frescava. Ele conseguiu fazer, conseguiu conquistar aquilo que ele queria realmente. Que era o seu espaço, o seu espaço no dia a dia. O seu espaço na internet. O seu espaço onde ele fosse. Que a sua voz fosse ouvida. Que outras pessoas pudessem usar a minha história como uma história de inspiração. Aquele menino do Pacajus que estudou no Maria Valsira. Depois estudou no Francis da Silva Filho. Depois foi pro Raimundo Sotero, pra escola do Padre Coriolano. Hoje, assessor do Procurador-Geral do Estado do Ceará. Hoje, a pessoa mais perto do Procurador-Geral do Estado sou eu. E tô ali todos os dias trabalhando. Trabalhando junto a policiais, delegados. Trabalhando junto a pessoas da segurança pública. Conversando com prefeitos. Hoje eu atendo ligações de diversos prefeitos. Pessoas que querem orientações. Hoje tem prefeito que me liguei. A Micael, tô precisando de uma pessoa pra minha comunicação. E eu vou lá e indico pro trabalho. Um deputado federal recentemente me ligou. Micael, consegui conquistar aqui o trabalho. Eu queria que tu me indicasse uma pessoa pra trabalhar aqui comigo. Antes de ontem, o presidente nacional da Cruz Vermelha ligou pra mim. Micael, queria ter você aqui comigo. Queria ter você aqui comigo. Pra gente, pra você prestar um serviço. Então, isso é massa. Uma pessoa do Pacajus. Uma pessoa que estudou em escola pública. Uma pessoa que era gago. Que superou. Hoje tem gente grande querendo estar perto de mim. Olha que massa. Você já pensou assim, quando eu tava bem no começo, você pensou que estaria nesse nível? Não, mas eu sabia que ia estar. Sabia, né? Sabia, com certeza. E eu ainda sei que ainda vou, talvez, lá no futuro. Se liga aqui, Rony. Se liga aqui, Jarlan. Embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que ainda vou conquistar. E ainda vou chegar aqui. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Eu tenho uma palavra que eu levo pra minha vida. Eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida todos os dias. Quem esquece de onde veio, não sabe pra onde vai. Isso eu levo todos os dias pra minha vida. Eu levo essa frase porque eu tenho que voltar aqui. Eu tenho que contar a minha história. Pessoas vão ficar motivadas quando vê. Se eu tô perto aqui hoje da galera, se eu pego na mão da galera, isso é importante. Se eu pego na mão da galera, um dia eu vou voltar e vou dizer, você lembra do dia que eu peguei na tua mão? Olha onde eu tô hoje. Isso que é massa. Porque essa história ainda eu vou contar. Essa história ainda eu vou contar. Ainda eu vou contar aqui no teu podcast. O teu podcast ainda vai crescer muito. Então ainda vai abrir muitas brechas pra tu poder voar bastante. Cara, assim eu espero, viu? Com certeza. Tá certo. A gente sabe que você trabalha muito. Você é assessor do Procurador Geral, né? Sim, sim, sim. Trabalha muito. E ainda assim você consegue se divertir. Você consegue viajar. Porém, a gente vê na internet que você pode bastante. Você tem que aproveitar o tempo, né? É, que você aproveita bastante. Você consegue ainda fazer essas coisas? Consigo demais. Oxi. Qualquer momento que ele diz assim, Mica, eu vou ali em São Paulo. Eu vou pra... Espera ainda que eu vou alugar um apartamento, eu vou alugar uma pousada, eu vou pra lá, vou me divertir, vou me acalmar a minha mente, vou chamar quem tá perto de mim pra estar perto de mim, pra poder dar certo, pra poder me divertir. Porque eu não gosto de me divertir sozinho, né? Tem gente até às vezes que assim, eu não vou chamar o Micael não, porque o Micael só anda rodeado de gente. Se chamar o Micael pra cá, ele vai trazer umas 20, 30 pessoas. É uma pessoa sociável, né? É, gostar no meio da galera mesmo. Inclusive a gente tem aí também um vídeo do Cremozinho, né? A gente tem um vídeo do Micael com o Cremozinho. Tem, tem. Pode passar? Cremozinho é gente boa. É um bumerangue, né? É um bumerangue. Ah, Cremozinho, Cremozinho, ele tava esses dias com depressão, conversou comigo, né? É foda, a galera da internet tá foda, né? Porque a gente recebe muito hater. Nem tudo que você acha é o que é mesmo, né? E recentemente ele tava conversando comigo, né? Pedindo até umas dicas. E é massa quando uma pessoa que você é ídolo te pede dicas, né? Te pede, Micael, por que que isso tá assim? Micael, tu acha que eu preciso melhorar o que na rede social? Micael, o que que tu acha? Por que que tu... Micael, consegue pra mim um patrocinador aí pra patrocinar a minha empresa? Micael, fala com o pessoal da Adidas, fala com o pessoal da Nike, Micael, tenta conversar aí e tal e tal. Isso é massa quando a pessoa te vê como referência, como teu ídolo te vê como referência pra poder abrir portas pra ele, né? Sim, sim, é surreal. Surreal. E infelizmente a gente vê que muitas pessoas que trabalham fazendo humor, alegrando o dinheiro de muitas pessoas aí na internet, estão com problema de depressão, né? Sim, sim, sim. Então a gente percebe que... O Whindersson Nunes ficou com depressão, né? Sim, um grande exemplo também. É porque assim, ó, automaticamente quanto mais você vai passando por situações, você vai tendo dinheiro, você vai tendo outros problemas, entendeu? O que muda é só o teu bolso, que vai aumentar um pouquinho a tua conta, mas os problemas eles vão diferenciar, entendeu? Eles vão se maquiar em outras situações, tuas metas vão ser outras, as pessoas que tu vai amar, que tu vai gostar, vai ser outra, né? Tuas decepções vão ser outras, né? As pessoas que vão estar ao teu redor vão acabar estando ali perto de ti, mas também vão acabar também se decepcionando com algumas coisas e assim vai. O mundo gira, 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 gira e automaticamente só o que vai mudando é um um pouquinho de maquiais de algumas pequenas situações, entendeu? A gente sabe que hoje em dia, quando é saída da internet, muita gente quer se tornar influenciador, quer viver disso. E foi muito difícil o começo, você recebeu muitas coisas negativas, assim, as pessoas diziam alguma coisa assim pra você. Sai daí, doido. Sai daí, não vai dar certo. Isso não vai dar certo pra ti, não. Não vai trabalhar de carteira assinada. Sim, é. Foi muito difícil desde o começo? Foi, foi, foi. Porque assim, pra você ir pro mercado de trabalho, você tem que estar equipado, né? Você tem que estar preparado. E o mercado, ele é muito rigoroso. E hoje, principalmente, o mercado é muito rigoroso, o mercado de trabalho. E eu não tava preparado, entendeu? Eu não tava preparado. Eu não era publicitário, eu não tinha uma formação nenhuma, né? Eu conseguia entrar mesmo na cara e na coragem e meter nas caras mesmo. Tipo assim, eu fui o entrão, né? Eu chegava ali na... O Gerlain acompanhou, eu chegava ali na TV Metrópole e eu, tipo, eu trabalhava de graça mesmo, eu queria estar ali. O Ronis me chamou pra perto, né? O Ronis me chamou pra perto junto com o J. Carlos Werbson. Me chamaram pra perto, tipo assim, ele quer, então vem, né? Então vem. Então, tipo assim, eu abri um espaço, né? Eu criei vínculos. Eu não fui pelo dinheiro, eu fui pelo aquilo que eu acreditava, entendeu? Depois eu comecei a ganhar, mas demorou um pouco, demorou bastante, né? Acho que demorou uns 5 anos pra eu começar a ganhar dinheiro, né? Mas quando eu ganhei, eu ganhei de verdade, né? Hoje eu tenho um salário que hoje todo mundo, todo mundo queria ter. Que ainda não queria ter um salário que eu tenho hoje, né? É um salário muito bom, hoje eu vivo bem, hoje eu posso comprar o que eu quero, hoje eu posso sair o que eu quero, hoje eu posso viajar pra onde eu quiser, se eu quiser ir pra São Paulo, eu vou, se eu quiser ir pra Canto X, eu vou, hoje eu tenho um salário bom. Hoje eu tenho uma casa que eu construí através de arroba de Instagram, entendeu? Sim, sim, eu ouvi falar essa história que você construiu toda uma residência com mídias sociais, né? É, consegui 30 balde de tinta da cor do Brasil, consegui o piso da minha casa, consegui os muros da minha casa. Hoje minha casa toda com gesso e tudo mais, com um salário bacana que eu tenho ali através da rede social, massa, hoje eu tô bem, entendeu? Tipo, tô muito bem. Já cheguei a tirar na rede social 15 mil reais, entendeu? Com, tipo, com 20 mil seguidores, entendeu? Hoje eu tô tirando muito bem, tanto na rede social como pela minha empresa e também hoje pela minha assessoria de comunicação. Vamos falar um pouco sobre essa empresa aí, o que você tem pra falar? Sim, sim, hoje é a Comecei AMK, ela é uma agência que eu terceirizo tudo dela, né? E aí eu presto serviço pra um total de cinco empresas, onde eu faço a comunicação de algumas empresas, tipo Disque Pizza, Kinet, né? Já fiz aí o comercial da Ágata, de diversas outras empresas, né? Diversas outras empresas onde eu presto serviço de assessoria de comunicação, onde também tem alguns empresários que eu também tô prestando serviço, empresários grandes, né? Tem empresários que eu presto serviço, que eles prestam serviço pra esposa do Wesley Safadão, né, pra família do Wesley Safadão, são pessoas que são bem quistas na sociedade, entendeu? Hoje eu tô prestando serviço pra diversos influenciadores digitais, influenciadores com um milhão, com dois milhões, com cinco milhões, né, de seguidores, pessoas que a galera que lotam aqui, né, que lotam aqui, Vita Quebradeira é um deles, né? Então, assim, tem muita gente boa comigo, tem muita gente massa, mas eu lutei pra chegar até aqui, não foi, tipo, da noite pro dia, foi encarando mesmo, foi a galera vendo, ó, esse aqui é mais um doidinho que tá tentando se meter, né? É um cara que, às vezes, falava até errado na rede social, é, que falava errado nos vídeos, uma vez eu lembro que eu fui fazer uma matéria até com, acho que foi com o JK, o JK foi com o Rones, não foi o Rones, ou foi com o Iago, não lembro, é, foi até no meio da rua, eu fui falar do Fedor, né, eu falei cheiro, um cheiro em pod, né, isso viralizou aqui no Pacajus, fiz uma matéria da merenda escolar também, que eu acho que eu usei um pouco as palavras erradas, mas que viralizou também, né, então, tipo, foram coisas que viralizaram, né, que a galera usou como meme, mas que deu certo, que hoje eu tô aqui, que hoje eu fui construído, mas foi através dessas ideias aí, do dia a dia, de palavras erradas que eu fui colocando, mas que hoje construiu esse cara, construiu esse cara que agora eu observo mais, eu sei me comunicar melhor, eu sei, é, eu sei chegar, aquele cara que não sabia pegar no garfo e faca, que só comia de colher, que não conseguia comer de garfo e faca, hoje eu aprendi a comer, é, amica, mas por que que tu tá falando disso? Porque são coisas que você tem que levar pra vida, que são pequenos detalhes que você tem que aprender pra você manusear melhor as coisas do teu dia a dia, pra você saber chegar, pra você saber, sentar, pra você saber conversar, pra você saber sair, com quem você tem que sair, que tipo de roupa você tem que sair no dia a dia, né, é tanto assim, ó, posso até utilizar esse exemplo, eu tava gerente de comercial de uma empresa, né, a Pop Dentes, recebia currículos onde as pessoas não estavam nem mandando currículo com foto, eu já recebi currículos onde a pessoa escrevia, né, a mão, né, então assim, as pessoas tem que se preparar pro mercado, tem que se preparar pra situação, tem que passar por verxames mesmo, foram os verxames que me ensinaram a ser quem eu sou hoje, que construíram o jovem que eu sou hoje, se hoje eu sou uma pessoa melhor, se hoje eu sou um cara mais cativante, se hoje eu sou um cara mais aberto, se hoje eu sou um cara mais visionário, se hoje eu sou um cara que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer chegar numa mesa de um restaurante ou de um bar e quer ligar pra mim pra poder estar perto, é importante, entendeu? Isso é bacana, mas isso foi um processo longo que demorou um pouco, mas que eu cheguei. Poxa, que bom, Micael, foi uma conversa maravilhosa aqui pra gente, né, e quer dizer, hoje em dia todo mundo tem um celular e tem Wi-Fi, né, então todo mundo pode ganhar o mundo hoje em dia, né? Sim, 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 se hoje você tem um telefone Android e não conseguiu, você tem que conquistar o seu telefone, o seu iPhone, o telefone que você quiser pra conquistar, entendeu? Assim, você tem que lutar pelo que você acredita, se você tem um propósito ou não tem, você tem que ir em busca dele pra poder você conseguir atingir suas metas. Então, tipo, muita gente que acha que vai pegar o celular aqui e vai começar a gravar vídeo e já vai estourar de vez, sendo que não é, né, tem todo um esforço. E, Micael, foi um grande prazer ter você aqui com a gente no podcast, eu espero que você vai voltar mais vezes pra contar mais histórias. Ah, obrigado, viu, sim. Infelizmente não foi muito tempo pra gente conversar tudo o que a gente queria, tudo que a gente queria pra passar com o pessoal de casa. Teremos outros momentos, teremos outros momentos. Foi muito bom, Micael, foi um prazer. Muito obrigado. Aí tem que assinar, é? Assinar aqui com o Giz, pra sua assinatura, sua marca aí. Peraí, ainda. O Caio deixando aí sua marca aqui na TV da gente no nosso podcast. E é isso, eu vou deixar agora com o Jackson. Jackson, é com você.